Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Frieza porque ele está planejando trair o universo número 7 mais uma vez e esse Frieza é tão gênio porque se o universo número 7 vencer ele vai ser recitado pelas esferas do dragão do planeta terra e é uma promessa do próprio Goku mas agora se o universo número 11 vencer ele vai ser recitado de qualquer jeito então nessa história o Frieza não vai sair perdendo de maneira alguma então pra você entender tudo isso fica comigo nesse vídeo do começo até o final mas antes de começar esse vídeo épico é muito importante que você se inscreva no canal então clica no botãozinho vermelhinho e também já deixa aquele like no início do vídeo dado todo o recado, sem delugas, direto ao vídeo então galera, como eu falei pra vocês o Frieza está pretendendo trair o universo número 7 mais uma vez então eu bolei 4 perguntas e vamos tentar responder essas mesmas perguntas nesse vídeo e duas são para o Dispo e duas são para o Frieza obviamente, que são as seguintes perguntas o Dispo realmente vai aceitar essa proposta do Frieza e a segunda pergunta para o Dispo é a seguinte e se o Dispo aceitar essa proposta será que ele vai fingir uma aliança? assim como o Frieza já fez com o Frost? essas são as duas perguntas para o Dispo agora temos mais duas para o Frieza que são o Frieza realmente quer trair o universo número 7? será que essa é a oportunidade final para o Frieza? e a segunda pergunta é a seguinte será que o Frieza está fingindo mais uma aliança? assim como ele fez com o Frost e o universo número 6? então galera, essas são as quatro perguntas que vamos responder nesse vídeo e pra você entender melhor, nós vamos ler a sinopse do episódio 124 pra você que quer ver todas as sinopse até o episódio 126 e você não viu o vídeo de ontem está no card aqui em cima, assista porque o vídeo está muito épico então vamos lá para o episódio 124 que temos como título o seguinte um tempestuoso ataque feroz Gohan luta com cautela e a sinopse diz o seguinte enquanto Goku e Vegeta enfrentam um Jiren Frieza propõe algo ao seu oponente Dispo se o universo 11 vencer por favor usem as super esferas do dragão para me ressuscitar me prometa isso e eu não teria nenhum problema em cooperar com o universo número 11 então essas sinopse do episódio 124 então já vamos começar respondendo a primeira pergunta do Dispo será que o Dispo vai aceitar essa proposta? se a gente acabar pensando assim pelo mais óbvio o Dispo não vai aceitar essa proposta primeiro que o Frieza quer ser ressuscitado com as super esferas do dragão e vocês já sabem de quem é essa super esferas do dragão caso o universo número 11 vença é do próprio Jiren então o Dispo não iria aceitar essa proposta e o segundo motivo também que a gente pode dar que eles lutam pela justiça então o Dispo não faria parte de uma trapaça dessa e o terceiro motivo também bem óbvio que o Jiren é bem poderoso ele está dando conta do Vegeta e do Goku por enquanto então não tem por que o Dispo aceitar essa proposta com as super esferas do dragão agora vamos para a segunda pergunta do Dispo e se o Dispo aceitar? será que ele pode fingir uma aliança com o Frieza? então galera como eu dei aquele primeiro motivo na primeira pergunta o Dispo é um soldado orgulhoso ele briga pela justiça então não acho que ele faria uma aliança de fingimento com um vilão já que eles gostam de eliminar vilões vocês me entendem? então na minha opinião o Dispo não vai aceitar essa proposta do Frieza e também não irá fazer nenhuma aliança de fingimento beleza? então essa é a minha opinião mas se você discorda e pensa diferente comentem aí no vídeo que eu vou estar lendo todos os comentários beleza? e vale lembrar também que o Dispo está dando um trabalhinho para o Frieza e como foi dito na sinopse do episódio 123 o Gohan vai até o Frieza para ajudá-lo então galera não tem nenhum motivo para o Dispo aceitar essa proposta Tenjiren ao seu lado está vencendo o Frieza para que ele vai aceitar essa proposta? vocês entendem a minha linha de raciocínio? então essa é a minha opinião por enquanto mas já que nós respondemos as duas perguntas do Dispo agora vamos responder as duas perguntas do Frieza então galera agora vamos começar a responder aquelas duas perguntas do Frieza a primeira é a seguinte o Frieza realmente quer trair o universo número 7? como vocês viram no trechinho do episódio 95 que eu deixei para vocês o Frieza realmente iria trair o universo número 7 antes mesmo do torneio do poder começar ele iria trair com o universo número 9 ainda bem que ele não fez isso né porque o universo número 9 foi o primeiro universo a ser aniquilado por Zeno Sama mas o que acontece o Frieza só não fez essa aliança porque o Bills e o Whis chegaram na hora H então por isso que ele acabou não vazando essa aliança mas passando um episódio no 96 o Frieza faz uma aliança já que a primeira não deu muito certo então ele acabou vazando com o universo número 6 mas no finalzinho de tudo o Frieza acabou traindo o Frost ele faz a aliança e depois ele trai não pode confiar no Frieza mas porque eu estou falando isso tudo para o Frieza fazer essa proposta para o Dispo de ressuscitar ele com a Super Esfera do Dragão ele já perdeu a fé dos Guerreiros E o próprio Frieza falou que não queria enfrentar o Jiren então para ele está vendo que não tem nenhuma solução que o universo número 7 está prestes a ser apagado então para ele fazer uma aliança agora na reta final do torneio seria uma boa oportunidade então na minha opinião eu creio que sim o Frieza quer mesmo trair o universo número 7 até porque ele está tomando uma surra do Dispo não é verdade? não sabemos se o Frieza está fingindo tomar um pau para o Dispo mas eu creio que sim galera o Frieza quer trair o universo número 7 agora vamos para a segunda pergunta o Frieza está fingindo uma aliança? como eu disse galera o Frieza eu acho que não fingiria mais uma aliança e sim ele quer trair realmente e por que ele não fingiria uma aliança? como o Frost foi apagado naquele momento por Zeno-sama muitas pessoas viram que eles tinham ali um acorde mas não deu muito certo então eu acho que o Dispo não cairia em um fingimento e sim o Frieza quer trair o universo número 7 galera como vocês viram nesse trechinho o Frieza ele revelou o seu plano recentemente ele também quer as super esferas do dragão como o Jiren quer o Frieza também quer essas super esferas do dragão então galera o Frieza está agindo de uma maneira muito inteligente em tentar fazer esse acordo com o universo número 11 porque se o universo número 11 vencer ele vai ter essa ressurreição e se o universo número 7 também vencer ele vai ter essa ressurreição porque antes de começar o torneio do poder o próprio Goku prometeu ressuscitar o Frieza com as esferas do dragão do planeta Terra então o Frieza não tem nada a perder em fazer uma proposta dessa ao Dispo então galera como eu falei pra vocês o Frieza em fazer essa proposta ao Dispo ele não perde nada porque ele tem a sua ressurreição garantida seja no planeta Terra com as esferas do dragão ou seja com as super esferas do dragão com o Dispo mas vale lembrar galera é apenas a minha opinião eu acho que o Frieza realmente quer trair o universo número 7 e que o Dispo não vai aceitar essa proposta mas muitas coisas podem acontecer por exemplo vai que o Dispo aceita essa proposta vai que realmente o Frieza quer fazer essa aliança para ajudar o universo número 7 novamente muitas coisas podem acontecer mas como eu falei eu acho que o Dispo não vai aceitar mas eu quero aí que vocês comentem e deixem aí a sua opinião o Frieza vai conseguir mexer na mente do Dispo vale lembrar que o Dispo está dando um trabalho para o Frieza mas é aquela coisa né o Frieza é tão cabeça que não sabemos se o Frieza está fingindo apanhar para o Dispo para ele mexer na mente dele e fazer essa proposta vocês me entendem? então galera muitas coisas podem acontecer mas esse foi o vídeo sobre o Frieza espero que você tenha curtido se você curtiu então deixa o seu like porque esse vídeo dá muito trabalho e se você é novo não se esqueça de se inscrever no canal então galera muito obrigado pela sua audiência e tamo junto até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!